Estás bem de saúde? É, estou bem. Uau, uau, uau. Mas eu não estou porque não chupi alguma coisa. Mas eu não posso, eu aqui, ser na pepiteira antes de chegar aqui. Ah, mas você gosta muito de chupar, Félix. Não falavas que ia deixar de chupar aí? Te encher aquela de coisa. Primeirinha, não toma. De primeirinha? Agora quem toma primeirinha? Ah? Quem toma primeirinha agora? Provisores e polícia. Ficam paralhados. Ah, atenção, atenção. Os professores e polícia já que tomam primeirinha. Primeirinha. O Félix, depois, já não toma mais primeirinha. Ah, estou a copiar o enfermeiro. O enfermeiro, estou a tomar, está a chilar a cerveja. Ah, atenção. Estou a chame, pereta. Mas, professor, até vir o comandante, fica chateado. Nossa colega está no espereconhar. Por quê? Ai, ficam a tomar primeirinha. Mesmo o comandante. Está estragando a nossa empresa. Por quê, pá? Ah, os polícias. Os polícias estão a piorar. Polícias e professores. Professores. Bebem muito primeirinha. Lápio, aqui parece o sopato. Né? Não é bom tomar primeirinha, né? Sim. Eu aqui, um tempo, carregava... Ah, carrega o saco. Isso é melhor, carrega o saco. Hum, 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 hum. Mas, eu tomo cerveja. Quando tu vê polícia, costuma chorar. Estão a fazer o quê? Eu... Que carrega o saco. Que carrega o saco, tomo cerveja. Mas, sei qual é isso aqui? Hum... Estão a copar dinheiro. Hum... São agarrados. São agarrados. Ah, os polícias e professores. Ah, esses dois com os funcionários e polícia... Hum... Mas, professores... Professores... São agarrados. São agarrados. Agarrados. Ok. Os meus professores... Na cana, a carregar a semente. Ah! A fazer prato para beber vinho. Um professor. Ah! Professor da primária ou da secundária? Da secundária. É chefe. Que está coxica. Né? A carregar o saco de semente. Ah... Está se mal isso. Pior com... Esta interdição do décimo terceiro. E para contar... Por quê? Está a carregar... Senhor doutor. Está a carregar saco de semente. Se salaram, não é? Queriam fazer o quê? Ah, por isso que está a carregar saco de semente. Como anda Félix Boy na banda. Ah! Vamos lá. Félix Boy. Você queria comunicação, não é? Queria estar ligado com o teu telefone, não é? Sim. Porque o Félix já faz lives. É. Só agora quero um alô, alô. Alô. E nós prometemos, por isso que nós cumprimos, razão pela qual temos aqui a sua presença, para poder canalizar este telefone que já é seu. Este telefone, nós prometemos, prometemos, prometemos e através da voz de um dos seus fãs, de alguém que promove muito a cultura, o Euler, oferece-te este telefone. Agora este telefone já é teu. É, acardeço. Eu não contava, vou ter telefone. Só queria cair lágrimas, não consigo, porque sou homem. Uau. E o que estás a dizer para aquelas pessoas que pensavam que, ah, não vais ter telefone. Não vais ter telefone. Tá malchada, agora choram lá. Todos sem remoto. Eu vou comunicando. Uau. Já tens o número seu? O número do cartão? Para nós começarmos a ligar para o Félix, ou depois daqui vai comprar o cartão? Ainda vou comprar o cartão, vou comprar. Uau. E a sua namorada, como é que se chama? É graça, né? Sanúdia. Sanúdia. Vai ter teu número, Sanúdia. Sim. E quem vai ser a primeira pessoa você a ligar para ela, depois de teres o número, o cartão? De Sanúdia. Vai ligar primeiro para? Sanúdia. A Sanúdia. Por que a Sanúdia? Ligou instrumento. Uau. E dia 14 de fevereiro, o que que ofereceu para a Sanúdia? Sanúdia. Ah, desde o quê? Tantar mal doente. Ah. Costuma ir lá visitar, não sei o quê. Uhum. Você não lhe deu nada dia 14? Tem um cantor aí, que namorou a Sanúdia, uma ameaça. Você, falando para o caramba, vou te matar. Sabe que ele é filha dela. E que cantor é esse aí? Uma aí. Ah, é uma cantora? Cantor. E que cantor é esse cantor, que te ameaça? Uma aí. Quem? Como é que ele se chama? Esqueci o nome dele. Canta que música? Hã? Canta que música? Checa ali no Napulo. Olha ali que cantou aquela música. Cantou com o Cavalhar Onze, com o Mer Caracata, com o Xabala. Ah, então te ameaçou que você não pode falar de Sanúdia? Hã? Porque ele lhe quer Sanúdia. Atenção. Não. Mas cê, meu. Eu cursei com o Sanúdia. Tu calei. Esse é o teu homem. Pringa com o teu irmão. Tá, mamãe? Ih! Não lhe conheço, cê, meu namorado. É você. Atenção. Atenção. Essa pessoa não tô a conhecer. Vamos lá, agora em direto, faz uma declaração de amor para Sanúdia. Faz lá uma declaração de amor aqui. Mas se fosse a pirina por cima. Pode abrir, apreciar. Pode abrir. Até vou abrir mesmo eu. Vou abrir mesmo. Mas faz lá uma declaração de amor aí para Sanúdia. Porque há vários invejosos que estão a invejar que você namora com Sanúdia. Por quê? Faz lá uma declaração de amor aí para Sanúdia. Pode ser ele ser bonita ou ser feio. Mas é meu. É que é meu. Me custou de mim. Xei, 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 xei. Grande, Félixi, boy! Repete lá de novo. Pode você ser o quê, o quê, o quê, o quê? Repete lá de novo essa tua declaração. Hã? Repete lá de novo. Pode ser ele ser bonita ou ser feio. Me apontou a eu. Sim, senhor! Tá aqui a bateria. Tens aqui o carregador. Tens aqui a bateria. Vai abrir e vai colocar a sua bateria aí no carregador. Carregar. Vai colocar na carga e depois vai começar a mexer. Hum. Vai colocar teus cartões e depois vai... Quanto tempo a carregar? Vai carregar quatro horas de tempo. Hum. Mas primeiro vai consumir essa carga que tá aqui e depois vai colocar a carregar. Tem carga aqui? Tem carga, sim. Hum. Ok. O Félixi Boy já quer ir? Hã? Já quer ir? Não. Aqui vinha querer sair. Não. Ah. Não vai precisar mais da caixa, não é? Boa pele, sim. Então põe aí. Ainda o programa não acabou. Só está a iniciar. Hum. Atenção. Grande Félixi Boy. Félixi Boy. Vamos lá. Em gestos mesmo da música. Há pessoas que dizem que você não é cantor. Você não tem que ser cantor. Você não tem nada para ser cantor. O que tens a dizer para essas pessoas aqui?